Tayluncidez.com.net Vem com o Valentino Bravo, bebê, mais uma nossa Boa noite, moça, desculpe chegar assim Jogado de um jeito que faz até você ter medo de mim Eu não sou bandido, moça, na verdade eu que fui roubado Não levaram dinheiro e o meu celular tá lá dentro do carro E o que aconteceu, eu vou te explicar Só preciso de ajuda, me leva até onde ela está Eu juro que é verdade, por Deus que tá no céu Eu acabei de ver ela com outro cara sair do motel Ele levou minha mulher, levou minha vida embora Se eu tivesse armado eu atiraria naquele Corolla Eu tentei até seguir, desmaiei, não teve jeito Perder ela pra outro, pra mim foi pior que eu tiro no peito Ele levou minha mulher, levou minha vida embora Se eu tivesse armado eu atiraria naquele Corolla Eu tentei até seguir, desmaiei, não teve jeito Perder ela pra outro, pra mim foi pior que eu tiro no peito O estrago foi pior que eu tiro no peito Mais um pra bater no paredão, bebê É o valentino bravo Boa noite moça, desculpe chegar assim Jogado de um jeito que faz até você ter medo de mim Eu não sou bandido moça, na verdade eu que fui roubado Não levaram dinheiro e o meu celular tá lá dentro do carro E o que aconteceu, eu vou te explicar Só preciso de ajuda, me leva até onde ela está Eu juro que é verdade, por Deus que tá no céu Eu acabei de ver ela com outro cara sair do motel Ele levou minha mulher, levou minha vida embora Se eu tivesse armado eu atiraria naquele Corolla Eu tentei até seguir, desmaiei, não teve jeito Perder ela pra outro, pra mim foi pior que eu tiro no peito Ele levou minha mulher, levou minha vida embora Se eu tivesse armado eu atiraria naquele Corolla Eu tentei até seguir, desmaiei, não teve jeito Perder ela pra outro, pra mim foi pior que eu tiro no peito É o Valentino Branco, bebê, mais uma nossa Perder ela pra outro, por Deus